Bom, dando então continuidade ao nosso vídeo anterior sobre a mostragem de dados, agora a gente vai falar da parte de ajustes de parâmetros, também chamados de hiperparâmetros. Ok? Então é muito comum a gente ler essa palavrinha hiperparâmetros quando a gente quer se referir a esses parâmetros dos nossos modelos, tá? Então é muito comum, gente, que antes da gente chegar ao nosso modelo final, a gente faça uma etapa de avaliação desses parâmetros. Então vamos supor, estou desenvolvendo um modelo preditivo que utiliza como algoritmo o KNN, tá? Que é o caso dos K vizinhos mais próximos, que a gente vai ver em uma das aulas. O KNN, ele tem como parâmetros a distância e o número de vizinhos, tá? Então, antes de eu chegar e falar, olha, eu vou fazer um modelo em que eu vou utilizar 5 vizinhos e como distância, a distância euclidiana, é interessante que eu avalie previamente, né, antes de chegar ao meu modelo final, se de fato 5 vizinhos é o melhor número, é aquele que vai me fornecer o modelo com melhor desempenho, se a distância euclidiana é a melhor distância, neste caso. Então a ideia é que antes da gente chegar ao modelo final, a gente desenvolva, né, a gente avalie diferentes configurações de modelos e veja aquele que vai estar, né, que vai nos fornecer melhor desempenho, ok? Então, pra que a gente possa fazer essa avaliação, é importante também que a gente deixe parte dos exemplos pra ajustar os parâmetros desses nossos modelos. Então, quando a gente falou lá no vídeo anterior, na amostragem, que, né, no método Holdout, a gente divide parte pra treinamento e parte pra teste, fazendo esse ajuste dos parâmetros, é importante que esse conjunto de treinamento também consiga destinar parte dele para fazer essa avaliação, tá? Então a gente vai ver aqui algumas configurações. Basicamente, o raciocínio é esse. Eu vou ter os meus dados, que eu vou dividir em treinamento e em teste. Mas, a partir desses dados de treinamento, eu vou buscar o quê? Os parâmetros, aqueles melhores parâmetros, e vou avaliar, validar esse meu modelo em busca desses melhores parâmetros. Tendo esses melhores parâmetros, eu vou, então, retreinar o meu modelo, né, Então, eu vou gerar esse meu modelo final, para, então, a partir dos dados de teste, fazer essa avaliação, ok? Então, vamos imaginar que a gente tem uma grande quantidade de dados, né, o que seria o melhor cenário pra gente. Quando a gente tem uma grande quantidade de dados, a estratégia Holdout se aplica muito bem, porque eu vou conseguir dividir o meu conjunto de dados em três partes. Treinamento, validação e teste, ok? Então, se eu consigo dividir em três conjuntos, pra parte de desenvolvimento do modelo e ajuste de parâmetros, eu vou usar o conjunto de treinamento e o conjunto de validação. Então, com o conjunto de treinamento, eu vou treinar esse meu modelo e com o conjunto de validação, eu vou o quê? Avaliar, né, este meu conjunto treinado e vou registrar uma medida de desempenho, tá? Então, por exemplo, lá no exemplo do KNN que eu falei pra vocês, que eu tenho dois hiperparâmetros, né, a distância e o número de vizinhos. Então, vamos imaginar que eu defina o número de vizinhos igual a 1 e a distância euclidiana. Eu vou, desenvolvo o modelo com esses parâmetros, avalio, né, valido. Vejo lá que eu errei em 10% dos casos. Testo uma outra configuração, avalio uma outra configuração. Número de vizinhos igual a 2, né, normalmente a gente usa o número ímpar, tá? Então, porque 2 pode ter empate. Então, número de vizinhos igual a 3 e distância euclidiana. Vejo que a minha taxa de erro caiu pra 8%, tá? Então, é isso que eu vou fazer com diferentes configurações, com várias configurações, buscando aquela que melhor se adequa aos meus dados. Feito isso, então, fui lá enviar um KNN com 5 vizinhos e distância de Manhattan é a melhor configuração. Então, eu vou retreinar o meu modelo com todos os dados de treinamento, ou seja, sem separar agora em treinamento e validação, e vou avaliar esse meu modelo final com quem? Com o meu conjunto de teste. Ok? Tá? Então, se essa etapa de validação, se essa etapa de ajuste de parâmetros está presente, e deve estar presente, tá, na construção dos seus modelos, é importante que a gente tenha essa etapa de validação. Ok? Bom, não tenho um número grande de dados, tá, dentro daquela situação do treinamento e teste, né? Eu consegui dividir pelo método holdout em treinamento e teste, mas eu não consigo dividir o meu conjunto de treinamento em treinamento e validação. Então, eu já venho com o quê? Com a validação cruzada, tá? Utilizando algumas daquelas abordagens de validação cruzada, k-fold ou leave-in-one-out. E aí, o raciocínio é o mesmo. Identifiquei a melhor combinação de parâmetros, vou o quê? Gerar o meu modelo com todo o conjunto de treinamento e avaliar o desempenho final com o conjunto de teste. Ok? Então, é importante a gente ter isso em mente. A gente vai ver nos exemplos práticos, depois do R, que existem várias funções, principalmente do pacote carrot, que eu acredito que o nome seja carrot, carrot, não sei, então. Mas a gente vai ver esse pacote, que ele é bem bacana para a construção de modelos preditivos. E ele tem essa etapa de ajuste de hiperparâmetros e vocês vão ver que a validação cruzada é muito utilizada para isso. Ok? Bom, vamos falar, então, agora um pouquinho sobre quais medidas utilizar para avaliar os nossos modelos, né, ou de regressão ou de classificação. Vamos começar, então, com as métricas para regressão. Bom, a gente sabe que nos modelos de regressão, a minha variável resposta, ela é do tipo o quê? Quantitativa, né, principalmente variáveis contínuas. Então, para a gente avaliar esse erro, né, que tipo de erro o nosso modelo pode estar causando, ou melhor, a quantidade de erros que ele está causando, a gente tem duas medidas. Primeira, a primeira é o erro quadrático médio, tá, com a sigla MSE, de mean squared error. E ela é dada, né, essa métrica é dada pela seguinte fórmula. Para cada observação, eu vou calcular o valor, né, eu vou calcular a diferença entre o valor observado pelo valor estimado, ou seja, o valor que o meu modelo forneceu, calculo essa diferença, elevo ao quadrado, ok? E vou o quê? Somando todas essas parcelas. Ao final da soma, eu multiplico por 1 sobre N, sendo N o total de observações, né, no caso, o total de observações do meu conjunto de testes, ok? Outra forma de avaliar essa, esse erro, é a distância absoluta média, dada pela sigla MADI, de mean absolute distance, que no lugar do quadrado, eu vou utilizar o módulo. Então, lembrando, né, igual a gente já sabe lá da variância, por que a gente precisa levar o quadrado, ou passar o módulo? Porque, às vezes, ao calcular, né, essa diferença, eu vou ter valores positivos e valores negativos. E quando eu somar um valor positivo com um negativo, eu vou estar, o quê? Reduzindo o meu erro, tá? Então, por isso, a importância de utilizar alguma abordagem que não permita essa redução do erro por conta dessa operação de diferença, tá? Então, para essas ambas, para ambas as medidas, a gente busca o quê? Valores mais baixos. Então, se eu tenho valores mais baixos, significa que a diferença entre o valor observado e o valor predito é menor, ok? Bom, agora vamos falar das métricas para classificação. Para classificação, é muito comum a gente ter um maior número de medidas, tá? A primeira delas que a gente calcula é a taxa de erro, que é um valor complementar à medida de acurácia. Então, como na classificação a nossa variável resposta é uma variável qualitativa, né, podendo ser dicotômica quando tem duas classes, quando eu tenho um problema binário, ou policotômica quando eu tenho três ou mais classes, a primeira coisa que a gente calcula é essa taxa de erro, que é um valor complementar à acurácia. Eu simplesmente vou verificar se o meu valor observado é igual ou diferente do meu valor predito. Se esse valor for diferente, eu vou computar como um erro. Ao final, então, eu vou somar o número de erros e dividir pelo número total de observações do meu conjunto de testes. Então, é claro que eu busco uma taxa de erro próxima de zero, consequentemente, uma taxa de acerto ou acurácia, né, que é dada pelo complementar da taxa de erro, próxima de 1. Então, se eu estou calculando uma acurácia, eu busco algo próximo de 1, próximo de 100%. Se eu estou calculando uma taxa de erro, eu busco algo próximo de 0, né, ou 0%, ok? E aí, é muito comum que para problemas, né, binários, eu utilize a matriz de confusão. Eu posso utilizar a matriz de confusão para problemas também, que eu tenho três ou mais classes? Posso, mas aí o nosso número de medidas reduz um pouco, tá? Então, olhando para essa matriz de confusão para um problema binário, ela se assemelha muito a uma matriz de confusão que a gente observa na avaliação de testes diagnósticos, tá? Porque justamente o que a gente está avaliando aqui é essa ideia de ver se o meu modelo, que seria um teste diagnóstico, ele está acertando ou errando a classificação que eu vou ter, né, como 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 resposta um valor dado por uma referência. Então, ao cruzar esses valores, eu posso ter quatro possíveis situações. se o meu modelo prediz que a minha classe é positiva e, de fato, essa classe é positiva, eu tenho os chamados verdadeiros positivos. Se o meu modelo prediz que a minha classe é negativa e a minha classe verdadeiramente é positiva, eu tenho um falso negativo. ou seja, é positivo, mas o modelo disse que é negativo, então, é um falso negativo. Agora, se eu tenho o meu modelo predizendo uma observação como positiva, mas ela, na verdade, é negativa, eu tenho um falso positivo, tá? Ela é negativa, mas o modelo disse que era positivo, um falso positivo. negativo. Agora, se eu tenho a situação em que o meu modelo prediz que a minha observação é negativa e, de fato, ela é negativa, eu tenho um verdadeiro negativo, ok? Aqui, quando eu falo positivo e negativo, poderia ser qualquer tipo de situação, poderia ser classe A e classe B, doente, não doente, comete fraude, não comete fraude, tá? A ideia é verificar se as respostas preditas são idênticas às respostas reais. Por isso que no aprendizado supervisionado, como eu disse para vocês, a gente tem a variável resposta, porque a gente só vai conseguir avaliar o nosso modelo porque o nosso conjunto de testes já possui a variável resposta, já possui o rótulo e aí o que eu vou fazer é comparar se o rótulo dado pelo modelo é igual ao rótulo dado pelo valor real. Quando eu tenho problemas de duas classes, eu consigo calcular diversas medidas de desempenho. Então, utilizando aquela matriz de confusão anteriormente, eu consigo calcular medidas de sensibilidade e especificidade, que nesse caso vão ser medidas referentes ao modelo, ok? sensibilidade representa para mim a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de positivos dado pela verdadeira classe, então eu tenho os verdadeiros positivos divididos por verdadeiros positivos mais falsos negativos. São essas duas classes. A especificidade já está relacionada com os verdadeiros negativos, é a proporção de verdadeiros negativos em relação ao total de verdadeiros negativos dado pela classe. Então, eu vou ter verdadeiros negativos divididos por falsos positivos mais verdadeiros negativos. Então, essas duas características são intrínsecas, são características do modelo. Eu também posso determinar valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Essas medidas são mais comuns para os testes diagnósticos e mesmo assim eu preciso utilizar a prevalência, se for no caso da doença, prevalência da doença. Mas basicamente o valor preditivo positivo e negativo seriam as probabilidades pós-teste. Então, dado que o teste foi positivo, o teste no caso, dado que o modelo indicou a classe positiva, qual é a probabilidade de ser de fato positivo? Então, eu tenho os verdadeiros positivos em relação ao total de positivos dado pelo modelo. Verdadeiros positivos mais falsos positivos. O valor preditivo negativo vai ser dado pela seguinte expressão. Dado que o meu modelo indicou um valor negativo, indicou uma classe negativa, ou seja, falso negativo ou verdadeiro negativo, qual a probabilidade de ser de fato um verdadeiro negativo? Por isso, a fórmula é dada pelos verdadeiros negativos divididos pelos verdadeiros negativos mais falsos negativos. A acurácia já é uma medida geral. Ela vai pegar todos aqueles acertos que são os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos e dividir pelo total. Então, no caso de uma matriz 3x3, 4x4 e assim sucessivamente, a acurácia é possível de calcular. Mas as outras medidas como sensibilidade, especificidade, valores preditivos, eu não consigo calcular num primeiro momento. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria fazer uma transformação para várias combinações duas a duas. Então, eu faria uma matriz de confusão que seria neste exemplo aqui, A versus não A e o não A seria composto por B e C. Eu faria uma outra matriz de confusão que seria B versus não B e aí o não B seria formado pelos valores de A e de C e uma terceira matriz de confusão C versus não C sendo que não C seria composto pelos valores de A e B. Só assim eu conseguiria calcular essas medidas que são próprias de problemas de duas classes. por fim mais uma medida é a medida F que ela é muito utilizada quando eu tenho problemas de dados desbalanceados que ela utiliza na sua fórmula os valores de sensibilidade também chamado na área de Machine Learning como revocação e o valor preditivo positivo que também é chamado na área de Machine Learning como precisão. Então a medida F ela é dada pela seguinte fórmula duas vezes a sensibilidade vezes o valor preditivo positivo dividido pela sensibilidade mais valor preditivo positivo. Ok? Outra característica importante relacionada a essa medida de desempenho e dos problemas de classificação é a curva Roque. A curva Roque assim como ela é utilizada lá nos testes diagnósticos para determinar o melhor ponto de corte ela também vai ser utilizada aqui nos problemas de classificação binária para determinar o melhor ponto de corte do modelo. Então a ideia é que eu posso mexer nesse ponto de corte quando o meu modelo ele trabalha como probabilidade na saída. Então quando a gente faz por exemplo modelo de regressão logística que é um modelo de classificação que trabalha principalmente com uma variável resposta binária quando eu crio meu modelo de regressão logística e forneço para esse modelo uma nova observação a ser classificada ele vai fornecer para mim uma probabilidade daquela observação ser de uma das classes que eu estou avaliando. Só que eu posso definir esse meu ponto de corte se eu não defino esse ponto de corte a modelagem vai assumir o seguinte se essa probabilidade for por exemplo maior que 0.5 eu vou atribuir a classe B se for menor eu vou atribuir a classe A só que pode ser que 0.5 não seja o melhor ponto de corte talvez eu queira problemas modelos que tenham melhor sensibilidade ou melhor especificidade então eu posso mexer nesse ponto de corte como que eu faço isso? Ao mexer no ponto de corte eu vejo qual valor vai me fornecer uma maior proporção de falsos positivos e de falsos negativos então a curva rock que é plotada no eixo y pela sensibilidade e no eixo x pelo complementar da especificidade ou seja a proporção de falsos positivos a minha curva rock ela é formada por todos os pares de sensibilidade e 1 menos especificidade dado pelos diferentes pontos de corte então vamos imaginar que os meus pontos de corte podem variar de 0 a 1 como nesse exemplo aqui então eu começo com o seguinte vamos assumir então o ponto de corte de 0.01 tá tô simulando aqui tô imaginando então ao cortar aqui o que que eu vou ter né eu vou ter tantos de verdadeiros negativos tantos de verdadeiros positivos tanto de falsos negativos e tanto de falsos positivos ao determinar isso eu vou conseguir determinar a sensibilidade e a especificidade então eu vou conseguir marcar um ponto nesse meu gráfico então vamos imaginar né que esse meu ponto tenha gerado um valor aqui eu vou ando mais um pouquinho com meu ponto de corte 0.2 vou ter agora novas medidas de sensibilidade especificidade marco meu ponto vamos imaginar que veio pra cá e vou fazendo todas as marcações possíveis até gerar essa minha chamada curva rock então se eu quero um modelo que tenha o melhor equilíbrio de sensibilidade e especificidade eu vou buscar aquele modelo né com aquele ponto de corte que está mais próximo desse canto superior esquerdo por que o canto superior esquerdo porque aqui em cima eu tenho uma sensibilidade próxima de um e aqui embaixo né nessa direção nessa altura eu tenho o que uma especificidade próxima de um já que se aqui vale zero eu tenho que um menos especificidade é igual a zero consequentemente a especificidade é igual a um por isso que eu busco aquele ponto de corte que vai estar mais próximo do canto superior esquerdo e essa área dada abaixo né da curva ela também fornece pra mim uma medida de desempenho geral que é a área sob a curva rock então quanto maior essa área melhor o desempenho porque significa que minha curva né ela está tão deixa eu apagar aqui que está bem bem confuso né mas o que eu quero mostrar pra vocês é que quanto né mais próxima do canto superior esquerdo for a minha curva maior a minha área e se maior mais próxima desse canto superior esquerdo eu tenho melhor desempenho eu tenho uma maior área ok então melhor desempenho então eu posso comparar modelos diferentes por meio das curvas rock aquele modelo que tiver uma curva com maior área tá ou seja maior ao c área sobre a curva rock esse classificador vai ser superior aos demais entretanto apesar da gente ter a ou c como uma referência inicial pra ter uma noção de qual o melhor modelo é interessante que a gente avalie isso de maneira estatística que a gente faça uma comparação estatística desses modelos ok então como vantagem dessa análise rock né da curva rock da área sobre a curva a vantagem é que é uma medida única então ela é boa pra dados desbalanceados ok mas como desvantagem ela é limitada a problemas binários então eu não consigo calcular uma ao c quando eu tenho problemas com 3 ou mais classes ok bom mais uma medida interessante pra problemas de classificação é o índice capa o índice capa ele vai calcular o grau de concordância entre duas técnicas diferentes além do que seria esperado pelo acaso e o bacana do índice capa é que ele fornece pra gente algumas faixas e dependendo do valor encontrado a gente pode ter uma interpretação ok então se eu encontro valores de capa menores do que 0 eu digo que esses meus modelos eles são discordantes ou o modelo em relação ao valor real em relação a referência é discordante se eu encontro algo em torno de 0 a 0,19 eu digo que existe uma concordância fraca se esse valor encontra-se entre 0,20 0,39 eu passo a ter uma concordância razoável de 0,40 a 0,59 eu passo a ter uma concordância moderada de 0,60 a 0,79 substancial e por fim de 0,80 a 1 uma concordância quase perfeita e é claro se eu encontro o valor 1 eu tenho uma concordância perfeita então como que é calculado esse índice capa vamos ter aqui como exemplo essa nossa matriz confusão em que eu tenho um classificador que foi gerado para determinar se uma observação pertence à classe A ou pertence à classe B e eu também tenho uma informação de todas essas observações classificadas se elas são de fato da classe A ou da classe B então se a gente observar aqui eu tenho 22 verdadeiros que aqui eu vou chamar de classe A como sendo a positiva então 22 verdadeiros positivos 7 falsos negativos 9 falsos positivos e 13 verdadeiros negativos então se eu somar as linhas eu tenho aqui 31 observações aqui eu tenho 20 observações aqui eu tenho 20 29 observações e aqui eu tenho 21 né não 22 perdão 22 observações certo então como que eu calculo esse índice capa ele vai ser calculado da seguinte forma a primeira coisa que eu preciso determinar é a acurácia observada o que eu realmente vejo né nos meus dados a acurácia observada a gente já sabe calcular que vai ser os acertos então 22 mais 13 divididos pelo total que aqui dá 51 então 22 mais 13 divididos por 51 0,69 essa minha acurácia observada como que eu determino a minha acurácia esperada o raciocínio é o mesmo da do cálculo da estatística aqui quadrada que vocês devem conhecer lá da estatística eu vou simplesmente pegar né esses valores observados para as duas casinhas do acerto então o valor esperado para 22 na verdade seria uma multiplicação do total da linha 31 vezes o total da coluna 29 divididos pelo total então para 22 o valor esperado seria 29 vezes 31 divididos por 51 que é essa parcela mais o valor esperado para a classe B que seria o que 22 vezes 20 divididos por 51 22 vezes 20 divididos por 51 somo esses dois valores esperados e divido pelo total então a minha acurácia esperada é de 0,51 ok então como que eu calculo meu capa a acurácia observada menos a acurácia esperada dividido por 1 menos a acurácia esperada ao final eu chego a um valor de capa de 0,37 que segundo a minha tabela anterior eu né interpretaria como uma concordância razo hável então a concordância do meu modelo do meu classificador com a minha referência é uma concordância razoável segundo o índice e capa ok então no próximo vídeo a gente vai falar sobre os testes estatísticos